Música Daí o Zico, procurando a brecha pra bater, ficou difícil Boa bola enfiada pro Bebeco, entre dois homens do Flu Olha o Zico de cabeça, gol Gol do Flamengo, do Flamengo Zico com a defesa do Fluminense parando pra reclamar de alguma coisa Mas não houve nada não O Zico meteu e depois crorreu pra receber a marca de pênalti e meter a cabeça Baturando o primeiro do Flamengo na marca de 10 minutos do primeiro tempo Zico, Zico, Galinho 1 a 0 no Maracanã Uma festa da torcida rubro-negra E um gol marcado num momento importante do jogo A chance é boa, vai partir o Galinho Autoriza Luiz Carlos Félix Atenção, partiu o Zico por cobertura da prevenção Sócrates apanhou a sobra Bateu sem direção à direita do Paulo Vitor Vai ele mesmo pra cobrança É um momento de perigo para o Cantarelli que está bastante atento Tá lá, Cantarelli soltou Conversa com Cantarelli, Luiz Carlos Félix Confere se está tudo em ordem Vai partir Leomir Autoriza Luiz Carlos Félix Atenção, bateu, é gol Gol do Fluminense E Leomir aos 44 na cobrança do pênalti Empatendo o jogo no Maracanã Pé esquerdo pra cruzar, não deu, agora sim Zico Apenas arrumou pro Sócrates Que vinha de trás bater Mas a defesa fechou Agora sim, Adílio Olha o Bebeto de frente pro gol Perdendo grande chance aos 3 minutos O garotinho Bebeto Vai pressionando o Flamengo Que já teve uma boa chance de gol neste segundo tempo Trabalha melhor, pelo menos até aqui o Rubro Negro Olha o Zico de pé direito em cima do Paulo Vitor Leomir Devolveu no meio pro Sócrates Adalberto veio de trás no apoio Ameaçou bater Mas só tocou pro Zico Que bola, que devolução pro Adalberto Paulo Vitor Sensacional E agora tocada na sequência pela linha de fundo Adílio Pelo alto pro Sócrates Atenção Bebeto bateu em cima do branco Aí do Flamengo Chiquinho Outra vez o branco Agora quem tirou foi o Jandir Zico Defesa toda fechada Juntamente com o Adílio Autoriza Luiz Carlos Félix partiu Zico de pé direito Gol Bolaço de Zico Com categoria Paulo Vitor Nem se mexeu Aos 27 Flamengo 2 Explode a galera Rubro Negro no Maracanã Uma festa Zico Zico 2 A 1 Para o Flamengo Mostrando que volta com toda a inspiração o Galinho Para a alegria não só do torcedor do Flamengo Mas para a alegria do torcedor brasileiro Cobrança de Sócrates Adalberto tava solto Só agora chegou pra marcar o René Tocou bem pro Zico Tirou o corpo Bateu Paulo Vitor E a torcida do Flamengo canta Faz a festa no Maracanã O Rubro Negro vai descendo por 2 gols a 1 Olha o Bebeto Com ele o Vica Bateu Bebeto Gol Gol Bebeto Aos 30 minutos Que golaço Ele saiu do Vica com uma ginga de copo E bateu Flamengo 3 a 1 Pode fazer o terceiro no jogo e o quarto do Flamengo Partiu o Zico Atenção Bateu É gol Com a categoria que Deus lhe deu O Zico Tocou a meia altura no canto esquerdo Paulo Vitor caiu certo Mas não deu pra ele não Tá lá Flamengo 4 O terceiro de Zico Luminense 1 Aos 35 minutos do segundo tempo Aos 35 minutos do segundo tempo Uma coleada do Rubro Negro Pra cima do tricampeão carioca E a torcida vai fazendo a festa Hoje é indiscutivelmente o dia de Zico Devolve Paulo Vitor Edson vai tentar pelo lado direito Não passou pelo Zico Por baixo roubou bem o Galinho Ainda ele Bebeto deixou passar Olha o Chiquinho Bateu Paulo Vitor Outra grande defesa do goleiro do Fluminense Leandro Zico Quando apita Luiz Carlos Ferex E a torcida do Flamengo Vibra no Maracanã Comemorando a vitória Rubro Negra Por 4 gols a 1 No primeiro grande clássico da temporada de 1986 Na abertura do campeonato carioca Taça Guarabora Vitória do Flamengo 4 a 1 Em tarde de Zico Que marcou 3 gols O outro foi de Bebeto E Leomir marcou para o Fluminense 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 E na época de Blu O outro foi de Bebouro E Leomir marcou para o Fluminense E Leomir marcou for Amém. 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 Lanego continuava atacando. O gol se deu campeonato ao planeta. O gol se deu campeonato ao planeta. Olha a tabela com o Bebeto pelo meio. Patinou o Bebeto. Socorro de encalcanhar o Adilho. Toma o Marquinhos. Bateu forte. Aldair. Bateu Aldair. O susto do Acácio que salvou. Aplausos. Primeiro escanteio no segundo tempo. O Flamengo. Ailton para cobrança. Na ponta direita ele cobra. Levanta na área. A cabeçada para trás. Adilho agora. Nas pãos do Acácio. Adilho perdeu a grande oportunidade do Flamengo. Faltou força na cabeçada do Adilho. Faltou força na cabeçada do Adilho. Somente isso. Aplausos. Ganhou do Paulo Roberto. Foi embora Vinícius. É agora. Bateu. Bateu para fora. Veja o trabalho de Marquinhos. Marquinhos. Bateu. Acácio pegou. Jogada. Boa O Marquinhos lance individual Marquinhos Contra ele, Paulo Roberto no combate Júlio César, Marquinhos vai no fundo Capricha, agora vai, está na área Marquinhos, botou para trás Bebeto Gol! Gol do título Bebeto Camisa 7 a 30 minutos do segundo tempo Na jogada pessoal De Marquinhos, Bebeto Recebeu, limpou e bateu Colocou seu nome no eletrônico De Maracanã, porque sabe o que é disso É disso que um campeão gosta Júlio César forte de Basinho Ailton Andrade Júlio César Bateu a cartilha Gol do Flamengo O futebol carioca tem novas cores e são rubro-negras 2 a 0 na decisão final O outro passo Flamengo 2 Júlio César Um francaço do goleiro Acácio Ele manda os goleiros externos Entregar-lhe a bola Termina o jogo Um balão puro O Maracanã Termina o jogo Roberto Costa Pega a bola Corre pro túnel do árbitro Flamengo Campeão carioca de 1986 2 a 0 no Vasco no jogo final Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Vendo brilhar